Você harmoniza ao vivo Eu tentei, fiz e tudo Você não me ouviu Só zambou, não ligou Sentimento sumiu E agora eu estou mais feliz Eu estou mais feliz E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho e seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já foi expulsa do meu coração Boa sorte encontre alguém melhor do que eu Que conhece o seu jeito, todos defeitos seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais E agora me diz o que você vai fazer Conheci seu orgulho e seu jeito de ser Hoje não sei mais o que é solidão Já foi expulsa do meu coração Boa sorte encontre alguém melhor do que eu Que conhece o seu jeito, todos defeitos seus Talvez ele possa te perdoar Talvez ele possa te perdoar Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Meu coração ele não ama mais Então vá à procura de um novo amor Pois do jeito que você deixou Meu coração ele não ama mais Meu coração ele não ama mais Você é eterno